Eu lembro de uma empresa, aluna MGP, só que faz tempo que eu não falo com essa pessoa, então eu não vou usar o nome da empresa nem dele, o qual a moça começou a conversar, a esposa dele começou a conversar e falou caramba, nossas filhas estão crescendo, elas estão querendo mais tempo, eu preciso trabalhar só meio período. E ele topou que ela só trabalha meio período. Mas eu acredito que o feedback ficou meio aberto aí. Eles não tiveram uma conversa, eles não fizeram nem feedback, deixa eu corrigir. A negociação ficou aberta por aí. Quando ela foi receber o prolabore dela, ela só recebeu metade. E ela me falou, por que você só me pagou metade do meu prolabore? Ela falou, porque você trabalha no meio período. Tu tinha mãe de fazer isso com o teu cônjuge? Eu não tinha, mano. Do jeito que foi feito, eu não tinha. Eu ia conversar com a Bia e ia falar, Bia, amorzinho, coração, toca aqui. Vamos lá. Você vai trabalhar meio período, eu preciso cortar teu prolabore meio período. Esse papo, antes do jogo começar, é até legal porque de repente existem outras saídas. Ela fala, pô, mas eu não posso só receber metade de trabalho. Eu vou ter que pagar alguém para fazer o teu trabalho. E aí de repente a gente chega num denominador comum. Essa parte é legal. Então você começa a entender como pode ser feito melhor isso. Então se o papo tivesse sido antes, eu acho que ele foi muito assertivo em cortar o prolabore pela metade, tá? Porque as pessoas precisam entender que é assim que funciona trabalho. Então eu acho que ele foi muito assertivo em cortar o prolabore pela metade. Porém, ele se equivocou no momento que ele não avisou. Ele só deixou acontecer. Isso deixa a pessoa chateada, ofendida ou coisa parecida. Em algum momento eu vou falar de clareza da informação. Vocês vão perceber como é importante isso daí. Então eu vou falar de clareza da metade.